Agora a gente vai tratar de um assunto que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, né? De pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física, mental ou intelectual. Eu tô falando, gente, da prática de esportes, a prática de atividade física. Sim, o esporte é uma forte ferramenta para a inclusão social. Ele contribui em diversos ensinamentos, motores e cognitivos para a formação do indivíduo e é capaz de abrir oportunidades para toda uma vida, né? Vamos então conversar com quem convive todos os dias com essa realidade. Ele que é o Lauro César, professor de educação especial na FUVAI, Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais. E as imagens que nós estávamos vendo ali, né? Lauro, quem me passou, bem-vindo ao Fala Menos. Muito boa tarde, Lúcia. Muito boa tarde, amigos da Rede Mais. Muito obrigado a você e toda a equipe por, mais uma vez, abrir esse espaço para nós e também aos meios de Varginh que sempre divulgam o nosso trabalho e as ações que nós realizamos. E aí, me conta uma coisa, né? A prática esportiva, né? O esporte em si, seja ele qualquer atividade, né? O basquete, o ciclismo, a natação. Ela pode, sim, fazer diferença aí na vida, principalmente, né? Das pessoas com deficiência? O esporte, com certeza, é a maior ferramenta que existe para o desenvolvimento físico e também cognitivo da pessoa com deficiência. Quanto mais estímulos motores, quanto mais estímulos sensoriais e quanto mais estímulos cognitivos essa pessoa tiver, ele vai crescer com plena saúde, mesmo tendo as suas limitações. O principal foco do esporte para PCD é a melhoria da saúde. Então, os benefícios de imediato são mais internos, com melhoria do nosso sistema imunológico, digestório, respiratório, cardíaco. E, posteriormente, vem os demais, que é ganho de resistência, força muscular, a melhoria de toda a aptidão física. E eu incluiria ali também, né? Vamos ver se eu estou certa. Essa socialização, né? O esporte, ele não precisa ser solitário, né? Ele vai incluir essas pessoas com PCD, pessoas PCD, né? Interagir e ter contato com outras pessoas também. Com certeza. E esse contato gera o quê? Experiências, experiências reais, memórias afetivas, onde que esse público, quando se encontra, eles realmente mostram o quê? Que todos têm o mesmo potencial. Basta o quê? O olhar humanizado do profissional que trabalha com esse indivíduo para realmente acreditar que ele é capaz. E aí, né? Eu quero pedir, Michele, para continuar rodando as imagens aí, para a gente acompanhar. Vai comentando um pouquinho aí, olha, tênis de mesa, né? O famoso ping-pong aí, né? Tem o ping-pong, tem o próprio atletismo, arremesso de peso. Conta um pouquinho do que tem sido desenvolvido aqui em Vagina Fuvai. Então, nós podemos estar aí como exemplo aí, nós tivemos esse ano as Paralimpíadas, né? E muitos perguntam qual que é o caminho para chegar numa Paralimpíadas, né? Primeiro caminho, qual que é? Os investimentos nos espaços físicos, adaptando esses espaços. Os investimentos nos materiais esportivos e o investimento nos profissionais. Dessa forma, nós conseguimos alcançar grandes resultados que, mais uma vez, nos colocam como referência a nível nacional. Nós saímos agora de uma última competição em Andradas, da 20ª Macro-Olimpíadas das Rapazes, onde nós tivemos aí o nosso primeiro lugar geral no tênis de mesa, no atletismo, primeiro lugar geral, e na natação, por três segundos, nós ficamos em segundo lugar. E isso mostra o quê? Que para chegar nesse resultado de hoje, foram anos de trabalho. Então, são resultados que são colhidos a médio e a longo prazo. Mas quando são colhidos, nós chegamos nesse ponto de desenvolver e mostrar para a sociedade que o esporte pode ser na comunidade como um todo, não somente na escola. E assim, mostrar que nós temos talentos que são trabalhados, que são estimulados, por uma equipe gigantesca, que ao final mostra que vale a pena o investimento realizado. E eu acredito também que para essas pessoas, não muda só o fato de ah, eu tenho uma deficiência, comecei a praticar uma atividade. Não, muda tudo, né? Porque a gente sabe que vai produzir hormônio de alegria, de felicidade. A indorfina, o hormônio do prazer. Eu já falei para você que no ano passado, quando eu estive aqui, eu já recebi alunos que não sorriam. E quando eles começaram a conviver em grupos, a conviver, ter a sua socialização em eventos esportivos, o sorriso começou a nascer, a brotar. Porque a indorfina, o hormônio do prazer, esse hormônio que é tão importante para que esse indivíduo tenha conhecimento de si e tenha entendimento que a felicidade está somente em tudo que ele realiza. Não somente em ganhar medalha, mas sim em se superar. E eu acredito também que o fato da pessoa ser diferente, vai mostrar para ela, olha, mas eu sou diferente para um todo, mas para esse esporte aqui, eu vou ser a diferença. Então, isso que é muito legal também, a gente ter essa consciência de que não é porque a pessoa nasceu com deficiência intelectual, alguma deficiência física, que ela é impedida de praticar algum tipo de esporte. E olha para você ver, na nossa escola, nós temos as aulas de educação física e além das aulas, nós temos as aulas de treinamentos esportivos. Então, para algumas modalidades esportivas, nós temos os grupos que são trabalhados e aqueles grupos que conseguiram adquirir maiores habilidades motores daquela modalidade esportiva, são aqueles que vão representar a nossa escola nas competições municipal, estadual. Saindo de Andradas, essa imagem que agora está mostrando, de Andradas, a classificação geral pode nos levar para BH em janeiro, nas Olimpíadas Estadual das APAES. E de lá, tendo outros resultados, nós podemos ir para a fase nacional em Brasília, em julho. E assim, nós mostramos para o Brasil que a FUVAE, que é a Pai de Varginha, trabalha com ênfase total na prática esportiva. E aqui, quero muito agradecer a nossa direção administrativa, pedagógica, pelos investimentos e por nos proporcionar, realmente, contribuir para a vida desse indivíduo. Nós temos que pensar que o esporte contribui para a vida. Para a comunidade. Para a comunidade. Porque eu acho que, acredito eu, né, que esse incentivo aí, o reconhecimento, que esse atleta lá da FUVAE, ele está tendo fora, né, lá em Andradas, que seja o que vá para Belo Horizonte, que seja lá em Brasília, mostra um pouco o quanto ele é capaz, apesar de algumas limitações. E eu acredito que traz mais orgulho para ele também, mais alegria, até para ele conviver na sociedade considerada, entre aspas, normal, né? Com certeza. E até, eu acredito também, com relação aos familiares e amigos, né, o orgulho que essas pessoas têm. E olha para você ver quão importante que é o esporte para a pessoa PCD. Nós trabalhamos o esporte desde a nossa educação infantil. Eu estive no Grupo Unis, na quarta-feira, participando de um simpósio sobre inclusão. Eu falei muito isso, que nas creches deveria ter o quê? O educador físico, porque ele vai dar os estímulos necessários, vai trabalhar com as habilidades rudimentares, refinadas, vai trabalhar com o quê? Com toda a psicomotricidade, que é de exclusividade da educação física. E nessa psicomotricidade trabalhada, nós entramos com o quê? Com a iniciação esportiva universal. E vai mostrar aí que nós, esse ano, lançamos a nossa primeira equipe de esportes da educação infantil. Que os estímulos, quanto mais cedo são dados, quanto mais cedo são trabalhados, e os estímulos são, de fato, têm que ser dados de forma correta, porque essa estimulação precoce, se não for dada por nós que somos da área, pode causar alguns problemas motores. Então, com nós entrando com ênfase desde a nossa educação infantil, os estímulos corretos vão atingir resultados na vida adulta. Legal. E olha, gente, eu trouxe aqui, pode deixar passando as imagens, Michele? Uma curiosidade, viu? Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro, o primeiro esporte adaptado praticado no Brasil, gente, foi o basquete em cadeira de rodas. Enquanto realizavam tratamento médico nos Estados Unidos, brasileiros com deficiência conheceram a modalidade, trouxeram a modalidade para o país. Isso foi lá em 1950, na década de 50. Após a Guerra Mundial, né, onde aqueles soldados, né, como uma forma de reabilitação física, entrou com o quê? Com a prática esportiva. Então, para você ver que o esporte, ele já vem de décadas, de séculos, sendo o quê? Estudado para realmente entrar como o quê? Como intervenções. Nós tivemos sábado lá no Congresso em Alfenas, onde o doutor Rafael Reis já falou muito sobre isso, falou assim, ó, uma das principais intervenções que eu posso indicar, o exercício e movimento. A pessoa PCD, ela tem que ser estimulada diariamente. E onde que entra? O esporte, os estímulos motores essenciais, que o esporte também entra como reabilitação, tanto física quanto intelectual. E a gente tem visto cada vez mais, né, diagnósticos de TDAH, de autismo, e a gente tem visto também a diferença que o esporte tem feito na vida dessas crianças. E essa diferença se mostra o quê? Um exemplo, para nós, ganhar um prêmio, um troféu, uma medalha, talvez seja algo simples, mas nós vemos na escola, quando esse medido põe a medalha no peito, como que ele se sente fortalecido. fortalecido, aquela medalha, ele leva o ano inteiro para a escola para mostrar, eu consegui. Talvez, infelizmente, a própria família não acredita, mas quando ele encontra um grupo que acredita, que investe, esse resultado, esse ganho em si, ele é comentado o ano todo, porque nós temos que acreditar. E hoje em dia, está muito mais que comprovado, que esse excesso de telas, celulares, computadores, tablets, infelizmente, causam traumas, talvez, irreversíveis. Então, o que eu falo para os pais que eu conheço? Tanto na escola, quanto de um modo dentro de Varginha. O melhor presente que você pode dar para o seu filho, é a prática esportiva. Numa escolinha, nas aulas de natação, na escola que ele estuda em si, perguntar, questionar mesmo, por que você nos pensar lá na vida adulta, quando que esse indivíduo chegar lá na sua terceira idade, como que ele vai estar? Como que seu motor vai estar? E aí, na escola também, nós começamos agora, em outubro, os jogos de tabuleiro. E um dos jogos de tabuleiro que são mais comentados é o jogo de xadrez. Então, nós estamos trabalhando também o xadrez para desenvolver o quê? Concentração, o foco, todo o raciocínio lógico, e assim, os aspectos que vão envolver a memória, porque a memória faz parte do motor. Ambos precisam de si para a vida, e também para as suas atividades de vida diária, né? Com certeza. Eu quero parabenizar você mais uma vez, Vilaro, mandar um beijo para todo mundo da FUVAE, para todos os alunos, para as famílias envolvidas, porque o trabalho de vocês é fundamental na cidade, e desejar ainda mais sucesso para esses atletas, para atletas que estão lá, para que continuem almejando, sim, o topo mais alto, porque todo mundo tem capacidade, sim, estão preparados para isso. E esse preparo começa no ato de acreditar. E aqui, eu quero só te lembrar que no mês de março, nós lançamos as primeiras equipes de futsal de Dow, de Varginha, sendo o quarto núcleo do Sul de Minas. Então, foi um ano de muitos projetos inovadores, no esporte e também em outras ações culturais e sociais da escola. E aqui, deixar um abraço e um grande beijo a todo o nosso público, a toda a comunidade que sempre está com a gente nos apoiando e incentivando cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, toda a Rede Mais, a você por esse carinho conosco, e espero um dia tê-los lá na escola. Com certeza, algum dia, viu, gente? Pessoal aí da FUVAE, qualquer dia eu vou aí praticar algum esporte com vocês. Não sou boa em todas as modalidades, não, mas eu me viro, viu? Eu me esforço pra fazer o melhor aí com vocês. Já fico aí, né, me oferecendo pra participar aí um dia de alguma prática com vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo aí. E aí